Fala galera, beleza? É Edna Ari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games It Gold do mês de Julho Com certeza vocês já sabem quais são os jogos Eu estou fazendo esse vídeo agora apenas a caráter informativo e pra passar a minha opinião a respeito dos brindes, né? Dos brindes do pacote de ser assinante Xbox Live Gold Bom, eu achei a seleção do mês bem fraca, mas bem fraca mesmo Deram aí dois indies e dois AAAs no Xbox 360 Os jogos de Xbox 360 são os que salvam o mês Não que eu estou falando que o mês foi de todo ruim, mas foi um mês muito fraco O Assault Android Cactus é um indie, ele é muito bem feito Ele é de tiroteio, tem co-op, ele é bem divertido, tem online também Você vai se amarrar nesse joguinho aqui A empresa desenvolvedora do jogo, ela repassou a chave pra gente É um jogo maneirinho, mas realmente não expressa aí a qualidade que a gente tem do Games It Gold com o passar do tempo Reforço, vale a pena você jogar aí, é um jogo que é bem feito Esse Death Squared, tô me enganado, esse é um jogo de puzzle Tá sendo aí dado no Games It Gold como parte da estratégia de marketing da empresa Tem co-op também, não sei se tem co-op online, mas tem cooperativo E bom, eu não gosto de jogo de puzzle, então realmente esse daí eu vou passar longe Eu vou deixar lá na conta, mas realmente eu não me interesso muito por jogos desse tipo A gente tem o Virtua Fighter V Final Showdown, é um jogo que eu tenho desde o lançamento da versão Xbox 360 A SEGA parou com a série Virtua Fighter, essa aí foi a última versão para os consoles É um jogo muito maneiro, tem modo online, tem gráficos bem legais O console, a retrocompatibilidade funciona muito bem Se você gosta de jogo de luta, é um prato cheio Se você não gosta, realmente você vai passar E o último que é o Splinter Cell Conviction, que é um grande exclusivo do Xbox 360 Um jogaço, é o jogo que salva o mês da Xbox Live Gold Infelizmente, mais um mês, vem colocando aí um catálogo de jogos bem abaixo da média Da qualidade que a gente vem acompanhando no Games It Gold É isso então galera, esse é o meu vídeo opinativo em relação aos jogos da Games It Gold Infelizmente a gente teve um mês ruim Quem paga Games It Gold esperando esses jogos deve ter criado muita expectativa E deve ter se decepcionado bastante Como eu pago apenas para jogar online e pelas Deus It Gold Eu vou baixar o que tiver que baixar lá e vou guardar na conta o que tiver que guardar na conta Lembrando que os jogos de 360 são nossos Então o Splinter Cell e o V2F5 vão ser seus para sempre Comparando aí com os outros jogos de outras assinaturas aí Eu vou ficar esse mês com o Xbox Game Pass O Game Pass foi com certeza aí o serviço que me trouxe Ou vai trazer melhores jogos para quem assina durante esse mês de julho Fraca, fraca, fraca a lista aí Apenas os de 360 se salvam Como eu falei, o assalto Android Cactus é legalzinho Mas realmente aí o consumidor não foi muito valorizado dessa vez Se você gostou do vídeo deixa um like Se você quer deixar algum comentário Coloque aqui na seção abaixo Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos E vamos nessa Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!